Música Bom dia, oi gente, hoje eu vim com um vídeo um pouco diferente Eu vim mostrar pra vocês, revelar pra vocês o meu Instagram secreto de muitos e muitos e muitos anos atrás Pra vocês ficarem sabendo aí um pouco mais, né, tá aí por dentro Então vamos logo com isso, já vou adiantando É um Instagram que eu fiz há muito tempo atrás para postar os meus desenhos Então eu queria, tipo, ver qual era a reação ou... Sei lá o que eu pensei, sinceramente Mas era pra pessoas que eu não conhecia, então eu falava inglês e eu seguia bastante gente que também desenhava, assim, do mundo inteiro Isso era muito legal Então eu seguia bastante artista, ainda tá lá, caso você goste de desenho também É só você entrar nesse perfil e ver quem eu sigo, tem muito artista legal E por isso que as minhas legendas são em inglês Porque eu queria uma opinião de fora, assim, dos meus desenhos e tudo mais E eu queria um lugarzinho pra postar, escondidinho na internet Então hoje eu vou mostrar pra vocês Então vamos juntos ver o que era isso É, eu vou ficar mais pra cá pra vocês verem aqui o que estamos vendo, gente O nome da conta era Sunday's Art Por quê? Porque o meu último sobrenome traduzido para o inglês fica Sundays Então, sei lá o que eu tinha na minha cabeça e eu coloquei Sunday's Art Não tem muito o que explicar Ah, vamos ver Ah, eu já tinha Musical.ly, quando eu parei de usar eu já tinha começado a usar o Musical.ly Então eu até botei aqui na minha bio o meu Musical.ly Aqui eu também tinha um blog que ainda está escrito aqui Um blog super mais outro para abandonado, durou pouquíssimo tempo Então vamos lá no começo, né, porque é lá que está mais tenso o negócio Então, a primeira foto, vamos ver Tudo começou em 2 de setembro de 2013 Meu Deus, isso já faz 4 anos, isso é muita coisa E o primeiro desenho que eu postei foi um Minion Um belo Minion Assim, gente, a gente acabou de começar a desenhar, né, estava aprendendo Podia ser pior, eu acho que podia ser pior Depois eu fui avalando Ah, eu lembro que eu gostava muito desse desenho Que hoje eu já não gosto tanto Então tá bom Nossa, eu lembro disso Gente, alguém aí gosta de Patti Jackson? Eu amava Patti Jackson, eu li todos os livros E eu fiz esse colar que era igual, era descrito no livro que a Annabeth usava E eu pintei cada bolinha, tipo, igual dizia no livro Era bem dedicada a coisa, não é mesmo? Meu Deus, eu lembro disso Essa foi a minha primeira montagem Eu não fiz no Photoshop porque eu não sabia usar isso Eu usei, tipo, PowerPoint E mais alguma coisa Bem criativo, na verdade Ah, eu lembro que eu gostava desse Eu acho que tá melhorando Ah, que eu já comecei umas coisas diferentes Eu comecei pintura digital Eu pintei isso pelo iPad da minha mãe Isso Por um aplicativo Então eu desenhei ali em grafite Depois eu tirei uma foto E fui nesse aplicativo E pintei tudo assim com o dedo mesmo Gostei Olha, eu estou feliz com o resultado até agora Ah, eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa desse desenho Que eu achei muito fofo Também era o desenho, uma ilustração Que daí eu desenhei à mão Era digital, se eu não me engano E daí eu desenhei à mão E eu lembro que eu fiquei bem feliz com esse Pequeno Se vocês verem, a maioria das coisas minhas É tudo meio Disney E é engraçado que eu comecei tudo isso Só pra ter um lugar pra juntar meus desenhos e postar mesmo E eu nem fazia ideia de que hoje eu ia, tipo, trabalhar com a internet mesmo Mas com certeza o fato de eu ter feito essa conta um dia Me ajudou a eu estar onde eu estou hoje, sabe? Tipo, ter noção de como funciona E como são as pessoas na internet Tipo, existem várias comunidades no Instagram E isso é muito legal Tipo, se você desenha, vai atrás Tem muito artista, muita gente legal se ajudando e tudo mais E agora, um desenho que pra mim foi, tipo, uau O desenho que eu fiz na minha vida Eu fiquei, tipo, caraca, parabéns Esse foi o desenho que meu pai mostrava pros amigos dele Uma coisa maravilhosa Esse desenho Então, ele tem uma história Basicamente, o que acontece É que eu tentei fazer um desenho realista E pra mim, na época, ficou muito realista Eu até tenho esses desenhos aqui todos guardados, se eu achar Mas, basicamente, deixa eu ver como se chama Tá aqui É Anamorphic Drawing É um desenho que você só consegue ver de um ângulo Então, desse ângulo que eu bati a foto Ele parece realista É para parecer realista Mas se você ver o desenho de outro ângulo Ele é todo distorcido Então, a ideia é bem legal Tipo, é incrível esse desenho Que tem na internet muitos Que só de um ângulo específico você vê ele em 3D realista Do outro ele tá todo distorcido E eu achei que eu tinha conseguido Eu fiz esse copo de Starbucks natalino E eu fiz desenhando Tipo, colocando em cima do papel E daí eu tive que olhar e tirar a foto Pra desenhar a partir da foto Foi bem complicado E demorei bastante E eu achei que tinha ficado incrível Agora eu já olho Eu já acho que tá bem claro que é um desenho Que não é um copo de verdade Mas... É... valeu Eu acho que... tudo bem Meu Deus Eu tenho... Desde quando? Desde 2014 Meu Deus Eu fiz esse desenho da Daenerys Targaryen Pra quem assiste Game of Thrones E meu, nem sabia que eu assistia há tanto tempo Desde 2014 eu já assistia Game of Thrones E tamo aqui em 2017 ainda sofrendo por essa série Mas tudo bem Ah, aqui o processo Sempre que eu gostava de tirar a foto do processo do desenho Que ele começou assim e no final ficou assim Eu acho que hoje... Eu gosto de acreditar que eu faria melhor hoje Tenho dúvidas, mas... Vou tentar Vamos ver Ah, sim! Eu fiz essa moldura de Friends Pra quem assiste Friends Eu fiz Isso é de... Porcelana fria ou biscuit Algo assim E eu dei pra minha amiga de presente Ela tem até hoje Que orgulho Esse desenho Por coincidência Esse desenho está exatamente aqui Pera aí Peguei? Peguei! Que emoção! Olha! E agora? Aí Olha! Que emoção! Não sei se dá pra ver Esse desenho eu também fiquei muito feliz quando eu fiz o resultado Ele é todo pintado com canetinha E depois daquele lápis, o Tisma Color Lápis de cor Eu gostei bastante como ele ficou Continuando Esse Esse é um dos meus preferidos até hoje Porque esse foi uma coisa... Uma ideia da minha cabeça E que eu consegui desenhar Isso é muito complicado pra mim Que é desenhar sem uma referência Tipo, tirar da minha cabeça Então eu peguei a referência mais do contorno De como que funcionava Como que funcionava? Como que funcionava? Como que era Terra do Nunca Mas eu que escolhi as cores E resolvi fazer os like quíris Em forma de galaxy E eu realmente amo esse desenho Porque eu fiquei muito orgulhosa Tipo, parabéns Você fez algo muito diferente Essa foto, meu Deus Eu basicamente fiz bolinhos Eu fiz cupcakes E eu comemorei os meus mil seguidores Nesse Instagram Pros outros era pouco Mas pra mim naquela época Era muita coisa Pra mim hoje, meu Deus Eu passei disso há tanto tempo Mas eu acho muito legal isso Eu quero continuar assim Eu espero continuar assim Eu devia ter feito bolo Pros meus 100k no Youtube Talvez eu ainda faça Esse até hoje é um dos meus preferidos Essas são as multas Do filme do Hércules Não sei se vocês lembram E eu pesquisei E eu achei até o nome De cada uma delas Que tá escrito aqui É a Tati, Rio, Caliope, Mel, Comini E ter esse cor Falei tudo errado? Provavelmente Mas o que importa é o que? Ter saúde Essa Jasmine Eu amo ela Eu tenho ela no meu caderno E a ideia que eu tinha Era fazer todas as princesas Com o cabelo colorido Mudar a cor assim do cabelo Porém Eu fizesse Eu parei, gente Eu nunca continuava as coisas Isso é bem triste Mas dá muito trabalho Essa Eu tô dizendo que todas são minhas preferidas Mas agora Esse eu acho que realmente É um dos meus desenhos preferidos A Rê até viu Eu mandei pra ela Esse é um dos que eu mais tenho orgulho Porque essa pintura ficou Esse tipo de pintura Não dá pra mentir Não dá pra fazer com lápis barato Tem que ser um lápis mais profissional mesmo E por isso que eu falo tanto do Prismacolor Que eu realmente acho maravilhoso Meu Deus Essa é aquela caixinha da GML Da Weasley Que eu fiz uma mini Uma versão Tipo Eu me peguei muito, gente Eu adorava fazer tipo Coisas de livros e séries Que não existiam Pelo menos não onde eu morava Então eu fiz uma mini versão Dessa caixinha dos irmãos Weasley E eu botei balinhas E eu deixei lá Por tanto tempo Que elas apodreceram Mas tudo bem Aqui já é mais recente Vamos ver em que ano estamos 2016 Ano passado Que eu já começava a... Já começava Ai meu Deus O que? O que? Não Tô tão confusa Eu tô tão confusa Tá, deixa eu te ligar Basicamente ano passado Eu comecei a assistir Esse canal no YouTube Da Liza Que eu não sei se vocês conhecem Ela é uma das minhas YouTubers preferidas Ela é americana E ela faz comédia E ela era do Vine Talvez vocês conheçam ela de lá E eu fiz esse desenho dela E eu pintei digitalmente E eu marquei ela Nessa conta Que eu não sei que conta é essa Daí agora eu ia mostrar pra vocês Tava bem de boa Bem tranquila Daí eu fui ver tipo Nos likes aqui Vocês podem ver aí Liza Coach Daí eu fiquei Tá, eu marquei essa conta Que tem um milhão de seguidores Eu não sei que conta é essa que eu marquei Mas pra mim Eu achava que era a conta dela E agora eu fui ver E essa conta seguiu Que é realmente ela Essa eu literalmente sigo essa conta No meu outro Instagram E essa é oficial Porque tem 13 milhões de seguidores Só agora Um ano depois Eu fui descobrir Que a minha youtuber preferida Curtiu o desenho que eu fiz pra ela Meu Deus Meu Deus Gente, foi maravilhoso Porque essa reação Foi filmada ao vivo Ao vivo não Vocês estão assistindo aí Mas vocês entenderam Gente Tô até respirando errado, cara Ela viu meus desenhos E ela gostou Mel, ela curtiu os dois What? Eu só queria dizer Que a partir desse ponto Não tem volta Me desculpa Eu me exaltei Eu me empolgo mesmo E agora pode continuar Ela comentou Ela comentou What? Eu não quero ver Meu Deus Eu sou literalmente a pessoa mais idiota do mundo Eu passei isso Vamos ver Ela falou Você desenhou isso Isso é insano Muito obrigada Você é muito talentosa Meu Deus Meu Deus A Maisa falou comigo Olha lá Gente, se vocês não conhecem o canal dela Eu amo a sua mulher Ela é muito engraçada E ela, meu Deus Ela falou que eu sou talentosa Agora eu acredito Meu Deus Esse vídeo Seguiu um rumo totalmente diferente do esperado Agora vamos ver Eu postei aquilo Em 31 de maio de 2016 Depois esse Em 5 de julho de 2016 E esse Que é muito fofinho Que eu fiz pra minha mãe Eu gosto bastante desse Foi em julho de 2016 também Estamos ficando mais próximos Dos dias atuais E o último desenho que eu postei São só gotas Que eu tava tentando Um estilo mais realista Foi em outubro de 2016 E essa foi a última coisa Só que eu já tô chocada Porque a Liza Gente, eu sou muito fã girl Meu Deus Vocês viram agora, gente Não caio nessa de que youtubers São só youtubers Mas eles também são inscritos Eles também são fãs de muita gente Meu Deus Foi maravilhoso mesmo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu dei uma pequena surtada Pode ir lá e stalkear Esse Instagram à vontade Ou não Você que sabe Tem umas coisas Olha, foi melhor do que eu esperava Realmente Eu espero estar desenhando melhor hoje Mas eu realmente desenhava muito mais naquela época E desenho é prática Então se você quer aprender a desenhar Pratica Era muito melhor quando eu desenhava bastante Quando eu sentava Já era muito mais fácil pegar E começar e terminar o desenho Hoje em dia Eu tô tendo que reaprender as coisas que eu sabia Mas fiquem aí A dica de praticar E vão atrás Se vocês gostam Comentem aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos desse tipo Com o assunto desenhos E arte E tudo mais E é isso Eu tô muito feliz E até o próximo vídeo Olha que linda Por isso que eu não uso Batom de gente ousada Você não vai acreditar Vem cá Dando parabéns Pra lá de aniversário Ela comentou Olha isso Que pessoa idiota Tipo E eu lembro que eu ficava olhando Pra ver se ela não curti Não comentava Agora um ano depois Olha isso 70 semanas O primeiro comentário Foi em 70 semanas E ela comentou As 58 semanas Vamos fazer Pera Vamos fazer Vamos falar até mais É 70 menos 58 12 semanas 3 meses Ah Mistério resolvido Ela demorou então 3 meses Depois que eu postei Pra comentar E 3 meses Eu já nem usava essa conta mais Como se ela achou Depois de 3 meses Como ela achou Como ela achou Siri o que você está fazendo agora? Estou ajudando Eu simplesmente adoro Ajudar as pessoas Oh Essa resposta foi boa Pros meus amigos Ela respondeu Crossfit Ela me conhece Então Eu desenhei ela Tipo Um ano atrás E daí eu postei pra ela E eu só fui ver hoje Um ano depois Que ela respondeu Ela comentou O desenho pra ela Meu Você tem que ver depois o vídeo Pra ver minha reação Como foi Entenda a melhor história Mas enfim É isso Se inscrevam no meu canal Deixem um like Se vocês gostarem Depois que vocês assistirem É bem importante Ou antes Se vocês são meus amigos Já podiam Dar o like Antes de começar mesmo Compartilhar com a família Aquela coisa toda É isso Até mais